Como no pequeno expediente de chamar a atenção dos vereadores da Comissão do Meio Ambiente Meu amigo vereador Gerson Moraes, meu amigo vereador Paulo Meiquilo E meu amigo vereador Derival Reis Peço a vossas excelências que acompanhe essa comissão A Comissão do Meio Ambiente desta Casa Que divide esforço junto aos órgãos competentes Como o Inema, a Embasa E o próprio setor da Prefeitura, da Secretaria do Meio Ambiente Como também possa trabalhar com a questão da própria Maramata Que tem dentro da sua estrutura organizacional O setor de educação ambiental Porque muitas das vezes que nós precisamos É fazer com que a educação ambiental seja levada até as escolas Que a educação ambiental seja levada até a comunidade Porque quando você leva isso, sem dúvida nenhuma Você consegue ter um ambiente melhor, um meio ambiente melhor Então, seu presidente, para concluir O Ministério Público e o Ministério Público Estadual Na pessoa dos promotores Tem o doutor Paulo Eduardo Que é um promotor atuante nessa questão do meio ambiente Acredito se a comissão trabalhar junto com ele Com certeza vão trazer bons resultados E eu tenho certeza que a gente consegue Ter dias melhores Principalmente para nós frearmos O crescimento da crise hídrica Vereador Aldemir Almeida Ao qual dou uma parte Já não tem mais tempo para parte Vereador Senhor presidente, eu gostaria que a vossa excelência fosse cumplecente Quatro minutos Ah, desculpa Aperta de novo, vereador Aí, aí Senhor presidente Senhor presidente Ivo, eu queria parabenizar o vereador Ivo E dizer que o Pontal também é vítima desse linchamento que existe em relação ao meio ambiente de Ilhéus Todo mundo ali pega sua rede de esgoto e entronca na rede pluvial Que podia fazer uma fossa Qual o problema que tem em fazer fossa? Lá onde eu moro não tem esgoto Lá apareceu um suíço E ele aí fez um sistema Uma fossa Depois ele fez uma drenagem Jogando na praia Nós fomos a ele Ele, não, não sei o que Entramos na justiça contra ele Falando que o Antembas não resolveu A prefeitura não resolveu Denunciamos ele ao meio ambiente Doutor Paulo Promotou Foi lá e mandou Quebrar, resolver tudo Aí resolveu Então eu acho Tem situações Que não é só A prefeitura Não é só A Como é que se diz A embasa É uma questão de consciência Você pode muito bem fazer uma fossa Entendeu como é? Não é tudo Vamos jogar no canal do Malhado Aqui não foi feito para receber dejetos Como não foi o Pontal A Baía do Pontal hoje Que no passado Eu tive a infelicidade De não conhecer a Baía do Pontal Mas quem conheceu Isso que era um lugar maravilhoso Para se tomar banho Hoje você não pode entrar É esgoto em tudo quanto é lugar Entendeu, Ivo? Então eu acho que também tem A conscientização Certo? Em relação a isso E punir quem faz isso Eu acho que nós só vamos conseguir Alguma coisa Nesses dois sentidos No resto Não vamos esperar muito Por a embasa Por a prefeitura Porque isso aí A gente vai morrer de cabelo branco E não resolve Muito obrigado, senhor presidente Obrigado, vereador Demir Mas em nenhum momento aqui Eu estou elevando a culpa Na questão da prefeitura Eu estou levando a questão Que há anos Que a embasa Não tem dado a resposta Na sua arrecadação Com o município de Ilhéus Ela só apenas ganha Só tem lucro, vereador Ela não investe No município de Ilhéus Você vê que há quantos anos Se discute em fazer Uma bacia Para a zona sul Há quantos anos Há quantos anos se discute isso E nunca Nunca veio esse investimento Já teve várias audiências públicas No Hernandes Sá No Pontal No Nossa Senhora da Vitória Mas até hoje A embasa nunca apresentou Esse projeto Nunca apresentou Esse projeto De que seria construída Uma bacia Na zona sul Para o tratamento Do esgotamento sanitário Então, Sr. Presidente Concluindo Essa discussão Que eu trago A tona Para os senhores É uma discussão Para que nós possamos Sem dúvida nenhuma Buscar alternativas Principalmente Como o próprio vereador Aldemir colocou A questão da educação Sabemos que A zona sul Algumas residências Em vez dela ter fossa Ela joga na rede Pluvial Às vezes até Por falta de opção Porque não tem espaço Nem de construir fossa Vereador As pessoas até usam Mas tem outros que usam Que usam Realmente Para danificar o meio ambiente É um crime Que cumpre Mas infelizmente A gente precisa cobrar Do órgão estadual Que é ele É pago para prestar esse serviço Ele é detetor Desse serviço É a empresa Que detém Essa autorga De fornecer esse serviço Então ele tem que fazer Com que as coisas Funcionem no nosso município Muito obrigado, Sr. Presidente Pelo tempo de até 10 minutos Vereador Gilgumes Boa tarde Presidente Interino Uma crise Boa tarde Meus companheiros Sociedade Ilhaense Profissionais Imprensa Presentes Aqui nesta tarde Para acompanhar Os nossos trabalhos Sr. Presidente Vereador Jefferson Moraes Vereador Ivo Que fez uma explanação Excelente Sobre essas questões Ambientais No nosso município Eis que Hoje a imprensa Os blogs Os jornais Destacam Inclusive aquilo Que o vereador Abraão Falou no pequeno expediente Municípios Do sul da Bahia Lideram Desmatamento Na mata atlântica Ilhéus Está Entre os municípios Que mais Tem causado Desmatamento Um grande problema E eu fico triste Porque O nosso município Poderia Estar ganhando Muito dinheiro Com turismo Ecológico Com turismo rural Prefere estar Desmatando Eu quero ler um trecho Da nota publicada Hoje Na imprensa Que diz o seguinte Os municípios Baianos De Santa Cruz Cabralha Belmonte Lideram a lista Dos maiores desmatadores Com 3.058 hectares E 2.119 hectares Respectivamente Se somados Aos desmatamentos Identificados Em outras cidades Do sul da Bahia Como Porto Seguro E Ilhéus Cerca de 30% Da destruição Do bioma No período Ocorreu nessa região Essa região É a mais rica Do Brasil Em biodiversidade E tem grande potencial Para o turismo Nós estamos Destruindo um patrimônio Que poderia gerar Desenvolvimento Trabalho E renda Para o Estado Avaliou Uma pessoa Ligada Ao meio ambiente Então nós estamos Perdendo Esse espaço Do desenvolvimento Econômico Por meio Do turismo Ecológico Do turismo Rural E eu fico Impressionado Como é Que nós Abrimos mão De um patrimônio Tão Extraordinário Como esse Então portanto Como bem disse O vereador Abraão Vamos trazer Quem sabe Uma sessão especial Vereador Com tantos problemas Ambientais Que nós temos Para discutir Vereador Ivo Trouxe aqui Um leque De informações O senhor está trazendo Os jornais Estão trazendo hoje A gente pode fazer Uma sessão especial Para discutir Esse tema Para discutir Esse assunto Porque é pertinente Ao nosso município E aí envolver O meio ambiente O IBAMA A superintendência Do meio ambiente O que eu acho Que deveria ser Vereador Fabrício A secretaria Do meio ambiente Por toda esta riqueza Que nós temos Nesta riqueza natural Pela Bata Atlântica Que nós temos Pelo 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 parque da esperança Que nós temos Enfim Eu acho que deveria ser Uma secretaria E não uma superintendência E quero aqui também Chamar a atenção Do governo do estado Nós ganhamos uma Uma grande oportunidade De chegar até a capital Com um espaço menor De tempo Que é Pela BA001 Mas o governo do estado Literalmente Abandonou A BA001 Então A extensão Da BA001 Hoje Está Danificada Muitos buracos Muitos buracos A estrada Está com problemas sérios E uma área Extremamente turística Com a costa do descobrimento A costa do Dendeu Baixo Sul Enfim Essas cidades Hoje Que compõem A BA001 Com problemas E problemas Para o turismo Tenho certeza Que o vereador Nerval Que sempre viaja Para o Salvador Pela BA001 Tem constatado Esses buracos E nós estamos aqui Pedindo Ao governo do estado Uma solução Porque É por essa estrada Que o turismo Do sul da Bahia Se desenvolve Não é possível Que o governo do estado Construa uma ponte Daquela E ao mesmo tempo Abandone a estrada Com tantos buracos Daqui para Itacaré É um horror Daqui para Salvador Aí você vai sentir na pele O que é realmente O que eu estou falando Aqui nessa tarde Mas ainda um outro assunto Que me traz A tribuna desta casa É uma Incompreensão Muito grande A falta De cidadania De algumas pessoas Que hoje Estão descartando o lixo Literalmente a palavra é essa Descartando o lixo Na praça do cacau Gente Um absurdo O negócio desse E depois Querem culpar O governo E ali Pastor Mato Tem gente que chega de carro E joga o lixo Na praça do cacau Um patrimônio nosso O turista Quando chega aqui Quer logo conhecer A praça do cacau Que a gente Inclusive Deve melhorar A estrutura Da praça do cacau Que deve revitalizar E ali a praça do cacau Tem que ser uma referência Quando o turista Chega aqui No período Do verão Ali tem que ter Uma tenda Com os produtos Do cacau Chocolate A fruta O mel de cacau A cocada De cacau Enfim Nós estamos aqui De brincadeira Vamos vender turismo Ou não Há quanto tempo A gente vem falando isso Tem que ter ali Tem que ter ali Tchau Obrigado.